William, ver na caixa! Vá, 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 E te deixa louca E te deixa louca Mas prefiro encharque É pra relaxar E te deixar louca Eu gosto quando você fica louca Fico apaixonada Fico a toda solta Comprei a cima pra tirar a boca Quer vir por cima e comandar a porra toda Porque por mim pode continuar Porque por mim não tem porque parar Se é o que você quer fazer então faça Seguir todas as regras deixa a vida sem graça Eu não sei o que lhe inventou a brudica Mas que nem são de outro patamar Faço coisas que eu não faria Por causa da hipócrise E eu não teria história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco Se eu te ensino de água de coco A produção de estásia pro seu corpo Você já sabe Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é Tá de caja de persuasão Ventilou de quem tá no seu pé E vem pra minha casa E você já sabe como é Um café Mas tu virou chá Que é pra relaxar E te deixa louca E vai pra minha casa Ela quer pra relaxar e te deixar louca Quando eu transo com ela o teto vira chão E além do retorno eu viro a lei da atração Então me diz por que não Ablas comigo, morena carente A sua buceta é um perigo Então me diz por que não Já só mais um pouco e eu vi perdi um gerreiro Toda pensando em transar por ti Cavalá, tiros, cavim, ou bebá, camarim Nada disso importa se eu estiver sozinho Então participa de uma parte da minha vida Em troca eu te dou um pedacinho da minha Fica e não complica que eu não entro em bola dividida Mas se eu entro é Paris e mata a partida Não quero saber aonde você tá Porque me interessa com quem você tá Só me interessa o horário que você vai chegar pra me dar Com a posição nas redes cê já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé pra minha casa E não é pra ir tomar café e eu fiz a saco em qualquer É só ir seguindo a marginal Passar o chão que dá uma pé Pra dar um azar E não é pra ir tomar café Quem dá fé Mas prefiro chato e até vou deixar E te deixar louco pra minha casa E te deixar louco pra minha casa E não é pra ir tomar café E não é pra ir tomar café e eu fiz a saco em qualquer E não é pra ir tomar café Mas prefiro chato e até vou deixar E te deixar louco pra minha casa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL